Sete pessoas ficaram feridas em decorrência de um engavetamento entre quatro veículos no leste de Minas. O acidente foi registrado na MG111 em Ipanema. Cinco vítimas foram conduzidas para o pronto atendimento da cidade com ferimentos. As outras duas pessoas receberam atendimento médico e foram liberadas. Segundo testemunhas, após uma primeira batida entre dois automóveis, outros dois não conseguiram evitar, causando o engavetamento. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram todo o atendimento.